E agora nós vamos falar daquele crime bárbaro que você acompanhou conosco no Jornal do Meio Dia, de um homicídio que o corpo foi deixado, você está revendo essas cenas aí. Ele vai descer do carro, abrir o porta-malas para desovar o corpo no meio da rua, em plena luz do dia. Isso aconteceu no Jardim América. Olha só, o carro chega a descer, uma outra pessoa lá dentro puxa o freio de mão para que o corpo seja retirado do porta-malas e colocado aí no meio da rua. Duas pessoas, ou melhor, um casal já havia sido preso. E agora nós temos novidades, mais gente detida, suspeita de participação nesse crime. Lucas, é com você. Mais um casal preso, viu? Muito boa tarde, bom dia. Você também que acompanha o nosso jornal aí do outro lado. A Polícia Civil, então, prendeu no início dessa semana esse segundo casal e foi apresentado hoje aqui na Delegacia de Homicídios. Eles são aí apontados como participantes desse crime envolvendo a morte do Hélio Batista, de 30 anos. Conforme a Luciana descreveu aí nas imagens, o corpo dele foi abandonado no meio da rua, em plena luz do dia, na rua C-177, no Jardim América. Isso aconteceu no dia 30 do mês passado. De lá para cá, a Polícia Civil conseguiu, então, prender esse primeiro casal. E agora, esse segundo, que fugiu para o interior e retornou para a capital, acabou sendo preso no início dessa semana. Só para você entender, essa situação toda aconteceu por conta de uma briga. As pessoas estavam ali há horas usando drogas e, por conta de um desentendimento envolvendo uma traição nos relacionamentos, eles acabaram montando uma emboscada e, com um tiro na cabeça, tirou a vida desse rapaz de 30 anos. A partir de agora, para a gente saber o que muda no andamento dessas investigações, já está ao meu lado o delegado Marcos Gomes, aqui da Delegacia de Homicídios, com a prisão dessas outras duas pessoas. Com isso, quatro pessoas presas. O que muda a partir de agora? Boa tarde. A Delegacia de Homicídios, após essas quatro prisões, identificamos a motivação do crime, que a vítima teria sido espancada, ela teria sido agredida antes de ser morta, por causa dessa possível situação de um relacionamento extraconjugal. E as investigações continuam para a conclusão da investigação. Agora, pela forma que eles agiram, essa emboscada que foi montada, dá aí para imaginar que poderia ter uma espécie de tribunal do crime entre eles? Sim. A vítima estava dentro de sua casa, eles ligaram para ele. No momento que a vítima chegou na casa, eles agrediram todos os envolvidos, questionaram sobre esse relacionamento extraconjugal, questionaram, agrediram, tanto verbalmente como fisicamente, e após isso, um dos indivíduos teriam disparado na cabeça da vítima. Delegado, o que dizem essas quatro pessoas que já foram presas? Porque, como o senhor já adiantou, há essa possibilidade das investigações continuarem, mas essas que foram presas, o que elas alegaram até agora? Alguns dos envolvidos confirmaram somente a participação na ocultação do cadáver e os outros envolvidos ainda estão sendo ouvidos. Mas as investigações continuam e ainda existem algumas diligências a serem realizadas. Entre esses quatro, teria aí o executor ou o executor ainda não foi preso? Sim, possivelmente um dos executores esteja entre esses quatro. A partir de agora, o trabalho da Polícia Civil também pode contar com a ajuda da população? Porque tem esse vídeo que a gente acabou de exibir, até então é o único que mostra o momento exato que o corpo é abandonado. Outras imagens poderiam ajudar? Sim, apesar de já identificado quatro pessoas no local, existiam outras pessoas também que estão sendo localizadas. E qualquer informação da comunidade, a Polícia Civil encontra à disposição para qualquer informação. Muito obrigado pelas informações. A gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso. As investigações devem ser encerradas nos próximos dias e serem encaminhadas também ao Poder Judiciário. Mas qualquer novidade, a gente atualiza o caso aqui para vocês. Devolvo a vocês aí no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Lucas. Parabéns à Polícia Civil por mais esse caso. Duplico. Duplico. Deus também.